O grande ídolo do futebol brasileiro, Inmar Júnior, terá o ano de 2016, um tanto quanto problemático. Terá dois momentos de afastamento por contusões. Será um ano onde ele precisará pensar e repensar a sua carreira. Eu sou o pai Francisco Borges, lançarei as minhas 300 previsões para o ano de 2016, no dia 11 de janeiro de 2016, aqui no meu canal. Quer saber mais? Não perca!